Pronto, porta trancada, janela fechada, não tem mais ninguém aqui, agora acho que a gente pode conversar, né? Bom, eu nunca vi você daquele jeito, eu sei que alguma coisa grave aconteceu e não precisava nem me dizer nada, porque só de olhar para você, eu já sei o que você está sentindo, depois de tanto tempo, filho, a gente já se conhece, já sabe o que está se passando com o outro, então vamos lá, pode conversar comigo, quero que você me conte, não precisa ter medo, estamos só nós dois aqui, me conta, o que é que o Leandro fez com você? Pra mim, o Leandro não fez nada. Sim, mas o que é que o Leandro fez de tão terrível então, filho? Pai, eu ouvi o Leandro matar o homem. Filho, isso que você está me dizendo é muito sério, você, você tem certeza que você viu o Leandro matando o homem? Eu juro, pai, eu juro. Bom, eu sei que, eu sei que o Leandro é um cara insuportável, né? Eu sei que você não gosta dele, mas assassino, filho, isso é uma coisa só muito séria, você tem certeza disso, você não está se confundindo? Você também não acredita em mim, né, pai? Ninguém acredita em mim, ninguém, ninguém, eu não estou mentindo, eu não estou mentindo! Calma, calma, filho, calma. Pai, eu vi o Leandro atirar no homem, aí daí eu fui revidar. Quando eu fui fazer isso, eu fui visitar, eu disse que não, não sei, não, não estou fazendo nada. Ela me deu nada. Eu estava me perguntando tudo pra Clara, mas ela também não acreditou. Eu estou falando a verdade, pai. O quê que eu preciso fazer pra alguém acreditar em mim, o quê? Eu acredito em você. Me conta essa história desde o início, com calma. O Leandro, ele me deu um susto com a máscara, aí daí eu fui revidar. Quando eu fui fazer isso, eu fui me revisitar, ele disse que... Por favor, doutora Clara, por favor, eu tô lhe pedindo. Eu tô lhe pedindo de joelhos pelo Costelinha. Deixa eu guardar minha amiguinha aqui, vai. Leandro, levanta desse chão que tá imundo. Não fizemos nem faxina essa semana. Não se preocupe não, que eu devo estar mais sujo do que esse chão, que até a polícia tá atrás de mim, né? A polícia tá atrás de você. Leandro, você roubou esse cavalo? Meu Deus, por que você não comprou o cavalo? Você não ganhou o prêmio do rodeio? Mas os homens não quiserem me vender o cavalo. Aí eu tive que ir lá e pegar ele escondido e trazer pra cá. Você ia deixar o amigo seu ser queimado no meio da fogueira assim, fez churrasquinho? Dependendo do amigo, né? Clara, deixa o Costelinha ficar. E daí que ele foi roubado? Foi por uma causa nobre. Isso é coisa que um promotor diga, Pedro? Bom, eu sou promotor em horário comercial. Agora eu tô de folga. E quando eu tô de folga, eu sou o peão motoqueiro. O super-herói das crianças. Vai, deixa o Costelinha ficar, vai. Por favor, eu juro, se alguém encontrar ele aqui, eu vou dizer que você não deixou. Que eu trouxe, botei escondido alguma coisa. Eu não tenho pra onde ir essa hora da noite. E aí, doutora? Um cavalo inocente e esse adorável delinquente dependem do seu bondoso coração. Tudo bem? Essa noite o Costelinha pode ficar, mas amanhã você vai arrumar outro lugar pra esconder esse bicho. Sossega, mulher. Sossega. Que assim que o sol raiar, eu levo ele pra um lugar muito mais seguro. Não quero nem saber. Não fala mais nada. Não me comprometa, pelo amor de Deus. É isso aí, doutora. Abaixa o churrasco de cavalo. Ah, meu Deus do céu. Então, meu amigo, quer dizer que você livrou mesmo da tal de Lolo? Ah, mas nem fala, viu, bote. Aquela mulher que eu não estou querendo esquecer. Você viu, né? Que eu queria até sair antes de Nova Aliança, antes até da companhia de rodeio só pra fugir dela. Não precisava. Não deve ser tão difícil assim, se livrar de uma... De uma caipira ingênua. É gostosinho, né? Aquela lá de ingênua, ela não tem nada, viu? Mas o que interessa, my boys, é que agora nós tacamos o pé na tábua, tamo aqui com a vida e com esse mundão todo livre e desimpedido pela frente, que nem essa estrada, né? É, não? My God! What the hell? O que está acontecendo com esse motorista idiota? What the hell? Tem um carro atravessado na estrada. Segue, segue. Meu Deus! Sai, por favor. Me protege, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Pelo amor de Deus! Eu sou um cidadão americano, hã? Tirar em mim é um incidente diplomática! Tu não tá esquecendo nada, não sou Zé Estrela! Tchau! 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 Tchau!